Viva a marinha da fronte com as pistolas na mão Para matar os cabrais que são falsos à nação Ei, avante, portugueses, ei, avante, tanto bem Pela santa liberdade, triunfar ao perecer Triunfar ao perecer Viva a marinha da fronte, a cavalo sem cair Com as pistolas assim dá a tocar, riunir Ei, avante, portugueses, ei, avante, tanto bem Pela santa liberdade, triunfar ao perecer Triunfar ao perecer Para eu a liberdade, que a nação há de gritar Glória ao vinho que primeiro, o seu grito é soar Ei, avante, portugueses, ei, avante, tanto bem Pela santa liberdade, triunfar ao perecer Triunfar ao perecer Triunfar ao perecer Triunfar ao perecer Triunfar ao perecer